Eu fico na conduta, tira meu boné, puxa meu cabelo e me chama de tua puta O cara viajou aí mano, o cara viajou aí, ele mesmo se batendo na rima O cara é gigante, isso eu tenho dó, isso daí é o nariz ou é o aspirador de pó É o aspirador de pó Ó, seria a cinza da sua voz Essa rima não sai da cabeça mano, todo dia eu tô assim Seria a cinza da sua voz E quando você não bebe Parceiro, tá entendendo mais Opa, tô fudinho Nenhuma supera essa Uau Não Não Opa Nossa Nossa Nesse dia aí mano, o bicho não fumou nenhum cigarro, não tomou água, dormiu mal Mano, mandou uma dessa, mano. Ele deu ponto. Não mexa com a tropa do careca, porque as tropas do careca são uma comunidade gigante. Eu sou o Gabriel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sou na norte, o problema do fraco é pensar que é forte. Rima duradoura, tu não é forte, nem com 3 litros de botônio, fontura. Que merda. Chuli, mano. Só o Chuli, a cara do Chuli já é engraçada, tá ligado? Sim, em cima dessa batida. Aí, qual foi o sapadão de inseticida? Ela vacilou de jogar inseticida no cara, hein? Agora você não fez nada. Sei que é uma mágica, eu faço pra tu. Vai tomar, mano. O cara me deu uma dessa, mano. Eu sou um sapo lá, eu fico rimando assim. Eu fico muito doidão, eu quero dar uma cozinha. Hoje aqui você foi, beleza, foi na fazenda. Que ele comeu, o boi. Estou no seu pai, eu comi a vaca da sua mãe. As vezes a galera, elas avançam com o nível de rima, que é muito bom. Ah, de maneira, areia movediça, areia movediça. O que que você faz quando vê a linguiça? Nossa! E esse dia aí, mano, o bicho não fumou nem um cigarro, não tomou água, dormiu mal. Mano, deu uma dessa, mano. Só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Mano. Mano. O cara me deu uma dessa, mano. Eu sou um sapo lá. Eu fico rimando assim. Eu fico muito doidão. Eu quero dar uma cozinha. Agora, você repara. Marinho, você aniquilou. Você cantava, batava na cara. Tataram, bataram, bataram. Tataram, peguei suar, tataram, tataram. Vou aí, dozei na cara. A rima aqui é louca. Você beijou o meu rock porque você é inculpado. Vem aqui e dá um beijo na minha boca. Vai! Eu vou dar um beijo na boca dele. Só foi nada que restava. Então eu vou dar um beijo na minha boca. Se não beija a minha, vai ser um homem sem palavras. Puxi. Que isso? Nossa, miado. Do nada os caras trouxeriam ali. Tá vendo? Tá vendo? Por trás de todas as minhas existe uma verdade. Tcharam, cara! Tcharam, cara! Tcharam, cara! Tcharam, cara. Tcharam. Você que não quer comer um vidro? Você é louca. Tcharam, cara! Tá nervoso. Tcharam, cara! Tcharam, cara! Baleia! O cara teve 15 segundos pra pensar no arido. Do nada, o cara soltó um. Baleia! Vem em cima dessa batida! Aí, qual foi? Tá pra dar um inseticida? Ela vacilou de jogar inseticida no cara, hein? Agora você não fez nada, sei que é uma mágica, eu faço pra tu, vai tomar no... O cara me deu uma dessa, mano. Eu sou um sapo ó, eu fico rima na fita, eu fico muito doidão, eu quero dar um cozinho. Hoje aqui se foi, Pelé foi na fazenda, que ele comeu o boi. Estou no champanhe, eu comi a vaca da sua mãe. Às vezes a galera, elas avançam com o nível de rima, que é muito bom. Não pensei nada pra te atacar, vou brincar com a plateia então, porque eu sou um gênio. Aí faz o seguinte, quem me acha bonito, fique em silêncio. Você tá entendendo, mano, se assemelhe, você não entende nada, vacilão, só que eu rimo pra eles. Você entende a pop-up, agora eu vou chegando, pode ir pra que você tá embaixo do pé. Aí, eu tenho consideração, você rima pra eles, fala a verdade, você entendeu? Não. Mano, imagina só que é uma brisa minha. Imagina esse galvão boiando na rua, uma batalha de rima, que da hora que seria. Viu em cima dessa batida, aí, qual foi o sapatão de inseticida? Ela vacilou de jogar inseticida no cara, hein. Obrigado, molecote, sem maldade, que você é muito fraco. Você tá se importando com o cabelo do cara, se cabelo fosse importante, não nascia no meu saco. Ele deu foda. O que que eu vou falar da sua dupla, que ele foi o primeiro a fazer implante de cabelo e barba? Não é, Bob? Foda-se. 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 Deixa aí nos comentários, mano, o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal, que você se inscreva no canal, você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal. Deixei aqui separado pra você os vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. É só você clicar nesses três vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Galera, grande abraço, muito obrigado, vocês são top e até o próximo vídeo. Nossa!